You told me more than once to show you my intention My brain gets blocked at times but now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I... Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje eu vou fazer um super teste Teste não, né? Porque eu já usei o drone do meu pai Falei, ah, vou fazer um comparativo, né? Tem o drone do meu pai Que é esse aqui que eu vou mostrar já pra vocês lá, ó Quando tiver ali embaixo que eu vou no lugar ali embaixo E aí eu tô com o microfonezinho porque Como tá ventando bastante Aí eu não sei se vai ficar bom o áudio, entendeu? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas filmagens com o drone, só que Já vou começar com uma coisa ruim desse drone aqui Não tô reclamando, mas já começar com uma coisa ruim desse drone aqui É que ele tem muita parea fernalha, sabe? Pra eu poder filmar Aí é o controle que eu preciso conectar junto com o meu celular E aí tem as baterias gigantescas que daí fica assim, ó Aí eu coloco no bolso porque trazer aquela bolsinha lá ninguém merece Mas aí eu vou mostrar um pouco Ninguém perguntou, mas eu vou mostrar A diferença dele pro meu drone, o outro Porque esse drone aqui Ele é mais pra eu filmar, tipo Uma imagem mais estabilizada Pegar um Um ambiente mais amplo Eu não consigo chegar tão próximo dos objetos com esse drone aqui Porque Primeiro que ele detecta quando tá muito perto do objeto E segundo Olha o tamanho da bateria E aí a bateria acaba rápido É que assim, né? A bateria do Esse drone aqui do meu pai Ele é um drone mais antigo Ele foi o primeiro Se eu não me engano DJI Mavic Pro É o 1, se eu não me engano E aí a bateria acaba mais rápido Enfim Ela tem que andar sempre com todas as baterias E tem que carregar tudo de uma vez E aí hoje eu vou mostrar pra vocês Então aí a diferença dele pro meu É que o meu eu consigo Tá ventando muito Nem sei se vai ficar bom o áudio Mas Vamos lá, oremos O meu eu consigo chegar mais próximo dos objetos Ele é Peraí, deixa eu levantar aqui a câmera Ele é mais rápido Então eu consigo Tipo Ser mais É mais pra filmar tipo Esporte Ou por exemplo Sei lá Alguém tá andando de bicicleta Eu consegui seguindo O drone com Eu consegui seguir na bicicleta com o drone Esse aqui do meu pai Eu também consigo Mas ele limita um pouquinho mais E sem contar que ele é muito maior Olha o tamanho desse drone aqui Pra vocês terem uma ideia Quando eu abro ele Olha o tamanho que ele fica Desse tamanho todo E aí Peraí, tá cheio de formiga aqui Ai Sentei no formigueiro E aí Ele chama mais atenção O ruim aqui da região É que Ai, deixa eu ficar ao contrário Porque eu tava entrando muito E tava incomodando E o sol tá Acho que vai ficar melhor assim E aí O ruim daqui da região É que qualquer coisinha Que você faz de diferente A galera já sai tudo na rua Pra poder ficar olhando No xereta Parece que nunca viu Sabe? Que nem ontem Ontem eu peguei e fui filmar Com o meu drone Aí eu entrei na No No terreno do vizinho Que tá construindo ainda Ali perto de casa E aí Os vizinhos já começaram A sair na rua Pra ver O que que era Que tava fazendo barulho Enfim Ó A outra diferença Do meu drone pro drone Do meu pai É que o meu pai Tem esse controle aqui Ó Aí esse controle Ele conecta no celular Entendeu? O meu drone Ele já vem com Com o Google O Google é como se fosse É um óculos Pra eu poder Enxergar o drone Através do óculos Então não preciso Ter todo esse paranauê Aqui De conectar no celular E não sei o que E bababá Mas vamos lá Mas é um drone muito bom A qualidade da imagem Não é a mesma Que o meu drone Porque Ele é um drone mais antigo Né? Mas Ela é boa Aí O que que eu aprendi E eu vou até ensinar vocês Na verdade Pra poder usar isso aqui É o Cinelike Dá pra você gravar O vídeo No modo Cinelike Tem o modo normal E o modo Cinelike O modo normal Ele já fica Do jeito que vem mesmo Tipo Ele já filma Do jeito que tá As cores não mudam O Cinelike Ele deixa A imagem mais flat O que que é A imagem mais flat? Ele deixa Cheio de formiga aqui Ele deixa A imagem mais cinza E aí Na hora de fazer A correção de cor No editor De vídeo A gente consegue Melhorar A qualidade da imagem Entendeu? Por causa do Cinelike Bom, vamos lá Pra ligar o drone Primeiro de tudo Tem que tirar tudo Tem que ver se não tá Bloqueando nada A visão da câmera Você aperta e segura Aperta e segura Aí ele já Faz um barulhinho dele Não sei se vocês conseguiram ouvir E aí vamos lá Eu vou por pra filmar E aí eu vou filmando A imagem do drone E vou filmando Mostrando pra vocês Só que tem que tomar cuidado Porque eu tô no meio da rua Entendeu? E aí Tem que ligar o controle Só tem que tomar cuidado Com os carros Aí eu tenho que fazer Tudo aqui Aí tem uma Aí ó Tem que procalibrar o drone Eu tenho que virar ele 360 graus Bem Aqui é o Home Point Pronto Tô subindo Aí Aí eu tenho que ir olhando Aqui Nossa, é difícil hein Nunca fiz isso De ficar filmando Me filmando E filmando o drone Bom, aí vocês estão vendo aí Eu tô subindo O drone O coração já começa a bater Mais forte Ai meu Deus É sempre assim Aí agora ó Dá pra eu virar Pra um lado Quer dizer Não é assim É assim Dá pra virar pro lado Aí eu consigo enxergando tudo Ah, só que tem uma coisa Por exemplo Esse drone aí Do meu pai Eu consigo ir mais longe Porque o meu ontem Ele falhou a transmissão Depois eu vou mostrando aí pra vocês A imagem E aí mano Me deu um almendão Porque eu tava filmando Eu devia ter mostrado Pra vocês Mas Eu fiquei filmando E ele parou Ele simplesmente parou Deixa eu ver se eu tô Ah, tô no modo normal Ele simplesmente parou E eu fiquei cagando De medo Ó, aí as imagens Daqui da região Vamos ver até onde ele vai Eu tô subindo E andando pra frente Agora eu tô só andando pra frente Pra quem nunca Pilotou um drone Eu achei que Por exemplo Ele me dava Tipo Meu coração Ficasse mais acelerado Porque Não era meu drone É do meu pai Mas vocês não tem noção Do cagasse que eu fico Mesmo quando eu vou filmar Com o meu drone Entendeu E aí assim Uma dica Umas dicas Já vou mostrando pra vocês Enquanto eu tô filmando Quem for comprar um drone Ou quem quiser usar um drone A gente nunca usa Tipo assim Que nem eu tô fazendo agora Já começa a gravar Já subo e já começa a gravar Não Geralmente você vai com um propósito Tudo na vida A gente precisa de propósito Até pra gravar com o drone Então Você tem que pegar a imagem Que você quer Você sobe o drone Aí você foca Onde você quer Por exemplo Eu tô focando aqui agora Aí se eu quiser Filmar pra frente Assim ó Eu começo a filmar A gravar agora E aí Eu começo a filmagem Do jeito que eu quero Entendeu Aí tem várias técnicas Que dá pra fazer Com o drone e tal Tipo Você andando Ó O sinal já tá ficando ruim Aí ó Opa Deve ter algum bicho ali na frente E o sinal já vai ficando ruim Pra cá Então eu vou voltar E aí Ele dá esses sinais Assim tipo Super forte pra gente E mano Você fica no maior cagaço Eu fico morrendo de medo Quando eu tô filmando Mas enfim Então Você tem que ter um propósito Pra você filmar Deixa eu já Vim sentido pra cá Pra casa Que daí eu vou mostrando Por que? Se você não Por que que você tem que ter um propósito Pra poder filmar? Se você não for filmar Com um propósito Você acaba só gastando Tempo à toa Sabe? Do que você tá filmando E já aconteceu muito Isso comigo no começo Tipo Eu saia filmando tudo Aí na hora que eu ia usar A filmagem Eu não usava nada Porque não tinha ficado Nada do que eu queria Entendeu? Esse vídeo é bem técnico Tá? Tipo Técnico assim Não muito técnico Porque eu não sou Expert no drone Mas é técnico assim Tipo Mostrando Como que é Usar esse tipo de drone Que é o drone do meu pai Então é um drone Mais assim mesmo Opa Olha lá Tá acabando a bateria Low battery Eu vou voltando agora Pra casa Já? O drone? Tô nem sei Ah, tô achando ele Vocês viram como Acaba rápido a bateria? É porque o drone do meu pai Já tá meio Zodinho já A bateria Já tá meio viciada Sabe? Tô voltando Calma Calma Tô voltando Tá com 28% de bateria E aí ele fica esse Barulho infernal Aqui Só pra dar medo Na gente Deixa eu ver Onde tá o drone Pra eu não conseguir enxergar Isso é ruim também Sabia? Com o meu Dá pra Depois eu faço um vídeo Com o meu Pra vocês verem A diferença E ele fica esse barulho Infernal Com o meu Dá pra saber Onde tá O ponto de chegada Entendeu? Aí eu consigo Ajustar o ponto de chegada Sem ter que ficar Olhando pro céu Que é um saco isso Tem um botãozinho Que eu aperto aqui Que é pra trazer pra casa Né? Mas Como eu não consegui Definir o ponto O home Aí eu não Não pude apertar o botão Eita Agora eu tenho que olhar aqui Pera aí Tô aqui Aí ele para Aí tem um botãozinho Que eu aperto Pra poder descer E ele desce Foi Chegou Ó A bateria Ainda tem 20% De bateria Mas ele já deu uma Gritada aqui Né? Porque Quando chega nos 30% De bateria Ele já começa A gritar já Que ele tem que voltar Aí Eu fiz esse vídeo Hoje Mas pra mostrar mesmo Pra vocês terem uma ideia De De como que é a sensação De Oi? Eu tô aqui Então aí eu quis fazer Esse vídeo hoje Pra vocês terem uma ideia De como que é Um pilotar um drone Tipo Quanto tempo demora E esse drone E qual que é a diferença Desse drone Pro meu drone Aí depois eu faço Um outro vídeo Mostrando pra vocês Como que é Pilotar o meu drone Que vocês vão ver Que é muito mais radical Assim Esse Eu vou pôr uma comparação Pra vocês aí Da filmagem desse Pra filmagem do meu drone Aí vocês me falam O que vocês acharam Da diferença de qualidade de imagem I told me more Than once To show you my intention My brain gets blocked At times But now Somehow I'll give you my attention You've got to know That I I ain't a person Who understands All the clockwork Of our romance You make me feel so alive As a person To show you a new Um To show you To show you Um Um Alex Mas eu percebo muita diferença, assim, quando eu tô com o meu drone e quando eu tô com o drone do meu pai. Mas são propostas diferentes, né? Então, tipo, não tem muito, assim, como comparar de, ah, esse drone é melhor que o outro, porque são drones diferentes mesmo, tipo, são propostas diferentes. E é isso, pra vocês terem gostado do vídeo, esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho diferente, eu vou começar a filmar mais assim mesmo, que são coisas que eu gosto de fazer, gente. E aí, quem tá no canal aqui sabe que tá no canal porque eu filmo as coisas que eu gosto de fazer, entendeu? E aí eu vou mostrando pra vocês e espero que vocês também comecem, sei lá, comecem a gostar das coisas que eu gosto. Ou se interessem mais, agora vocês vão entender do assunto. E tá vindo dois cachorros aqui agora e eu tô com medo. Ah, eles tão passando. Bom, e é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, beijo, tchau! E aí Tchau.